Tá puro Ninguém tá puro Desce licor pra elas pro baile ficar maneiro Que o diguinho vai fazer isso aqui parecer um puteiro Joga licor na boca e no peito que ela dá condição É o drink do amor que deixa as mina com tesão A pedido do TR, empina e vem jogando Ninguém tá puro, vou te catucando Ninguém tá puro, vou te catucando A pedido do Tiguinho, empina e vem jogando Ninguém tá puro, vou te catucando Ninguém tá puro, vou te catucando A fornecedora é grande e meu papel é mais ainda Que comer as putas e viver a vida Que comer as putas e viver a vida E com 43 eu vou descer só pras bandida Que pede, pede no peito só pra mostrar a marquinha Que pede, pede no peito só pra mostrar a marquinha Que pede, pede no peito só pra mostrar a marquinha E com 43 eu vou descer só pras bandida Que pede, pede no peito só pra mostrar a marquinha Quando ela vê o antiguinho, começa a se soltar Eu gosto da sentada que ela tá Eu gosto da sentada, eu gosto da sentada Eu gosto da sentada, eu gosto da sentada Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Isso é furtunz, isso aqui é sururu É na casa do lua que ela vai dar pra margimu Isso é furtunz, isso aqui é sururu Se as colegas tá doidona e vai dar pra qualquer um Pra qualquer um Pra qualquer um Ela sabe que tudo tem um preço, pô! Isso é furtunz, isso aqui é sururu É na casa do lua que ela vai dar pra margimu Isso é furtunz, isso aqui é sururu Se as colegas tá doidona e vai dar pra qualquer um A mocinha tá doidona e vai dar pra qualquer um A mocinha tá doidona e vai dar pra qualquer um Ela sabe que tudo tem um preço, pô! Isso é furtunz, isso aqui é sururu Isso é furtunz, isso aqui é sururu É na casa do lua que ela vai dar pra margimu Isso é furtunz, isso aqui é sururu As colegas tá doidona e vai dar pra qualquer um A mocinha tá doidona e vai dar pra qualquer um A mocinha tá doidona e vai dar pra qualquer um